Várzea Grande e policiais da Força Tática flagraram um jovem com um tablete de maconha durante a abordagem do carro que ele conduzia no bairro Mapim. Os detalhes com Fernando Moreno. O que você está vendo aí, com essas canelinhas de sabiado lá de fora, chama-se Luan de Campos, nascimento, 20 anos. Luan é mecânico, né Luan? Luan é dono de um Versa e o Versa de Luan atrasado, aí ele deu uma crescida para cima de um camarada aí, vamos fazer negócio do carro, bora. O do Carma é um G4, não é isso? Muito bem. Fez negócio, o cara tinha que botar mil reais para ele, mil reais, aí não voltou. O que o cara alegou? Para não voltar o dinheiro para tu? É, que o senhor está vendo ali mesmo. Porque ele não tinha dinheiro e tal, falou para tu assim, né? Ele, Luan, estou sem dinheiro, é isso? Aí tu falou assim, o que tu tem aí para me dar? Ele falou, tem uma barra de maconha, aquele dinheiro lá é teu? É, no meu serviço, que eu trabalhei, ralei a semana inteira, semana passada. Tu ralou a semana inteira, né? Eu trabalho na comissão. 372 reais. Fiz dois cabeçotes e uma suspensão de um... Fiz dois cabeçotes, uma suspensão... Uma suspensão... E uma suspensão de um palioquêndio. É. E veja só, o Guasado, camarada, conversando com a Tenente, falou que ele cresceu hoje. Tu cresceu hoje, foi? Não, eu não cresci hoje nem nada. Tu queria vender ali, não? Eu não cresci hoje nem no meu pior inimigo. Mas tu queria vender maconha? Não, eu não queria vender nada. Não queria fazer o dinheiro. Eu estava lá na porta da minha casa vendendo. É, tu... Eu não quero vender. Eu sou trabalhador, para que eu vou vender? E o dinheiro, tu ia tomar prejuízo? E agora? E fumar tudo. Vai ser colocado em tudo? Um 33. Traço. E aí? O suspeito, ele foi abordado num local ermo, em frente a um supermercado, dentro de um veículo Gol preto, estacionado, né? Quando ele avistou a viatura policial, ele demonstrou aí certo nervosismo. Diante da fundada do suspeito, ele foi abordado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro do veículo, havia uma sacola com resquícios de substância análoga à maconha. Foi indagado ao suspeito sobre o material e esse informou que fez uma negociação de venda de um veículo, né? E como pagamento, ele recebeu aí um tablete de substância análoga à maconha que se encontrava em sua residência e estava enterrado. Foi deslocado até a sua residência e constatado aí que estava enterrado no quintal da frente, próximo a um coqueiro. O tablete aí, ele tem aproximadamente um quilo, né? E o suspeito foi conduzido juntamente com o material apreendido. Diante, a história, ela é um pouco longa que esse rapaz conta, né? Mas, evidentemente, com a experiência policial e a gente ouvindo ele, dá para entender que nessa negociação, que o camarada que ele fez negócio tinha que botar mil reais e recebe um tablete de maconha, a não ser o dinheiro, recebe o tablete de maconha, porque ele disse que o cara não tinha dinheiro. Dá para entender que seria para uso, como ele disse, ou ele queria vender para fazer esse dinheiro que não chegou até ele? Bom, primeiramente, o material, ele é ilícito, né? Então, houve o crime. Ele estar com esse material é crime. Então, essa negociação não foi um bom negócio, né? E, posteriormente, ele relatou realmente que foi para uso, né? Todo esse material. Porém, não se aparenta, né? Não aparenta ser aí uma grande quantidade para um usuário. Verdade. Serviço da Força Tática aqui em Vazia Grande, ali no bairro Mapim. As imagens do João Páscoa, o apoio do Elton Júnior, o Schumacher, aqui Páscoa, Fernando Moreno, para o Cadê Neles. As imagens do João Páscoa, as imagens do João Páscoa, as imagens do João Páscoa, o que é o que é?